Vamos que vamos, meus amigos, tô de volta e hoje uma vitória do fundo da alma, hein? Tirou do fundo da alma, onde a gente vai falar de atuação do Palmeiras, a gente vai falar de próximo jogo, no que que essa vitória pode impactar aí nesse time que não vem bem, tá? Nesses últimos jogos e precisa fazer o que fez hoje, tirar o resultado do fundo da alma pra conseguir passar ali no meio da semana contra o Botafogo, tá? Inclusive eu vou assistir o jogo do Botafogo e do Flamengo pra ver como é que o time do Rio de Janeiro, os times, na verdade, os dois são do Rio, né? Mas eu vou tentar olhar mais ou menos como vai jogar o Botafogo nesse clássico contra o Flamengo, tá? Mas, assim, essa vitória foi importante pro time do Palmeiras, tá? Uma vitória pra dar moral, o time não ganhava no Campeonato Brasileiro já há algum tempo, né? Vinha de alguns resultados muito ruins, atuações piores, atuações tenebrosas, né? Aí foi pegar o São Paulo, né? E eu acho que o torcedor do São Paulo vai ficar puto, hein? Porque o São Paulo joga contra o Nacional só na quinta-feira, se eu não me engano, né? Ali pela Libertadores. Fez uma péssima partida, eu tava assistindo o jogo, fez uma péssima partida ali, não deu um chute no gol, literalmente, não deu um chute no gol lá no Uruguai. O jogo é só quinta, aí o São Paulo faz um favor e fala assim, ô Palmeiras, ó, você já quebrou meu galho algumas vezes, né? Eu lembro lá, aquela vez lá, que o Abel escalou o time de reserva contra o São Paulo, que tava brigando pra não cair na época, uns anos atrás. Eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar o seu também, vou colocar o time em reserva pra jogar no Allianz Parque. Palmeiras ali necessitando da vitória pra ter um respiro aí, tanto pra próxima semana, né? Pela Libertadores, quanto no Campeonato Brasileiro. Não deixar ali o pessoal que tá em cima te desgarrar. Zubildia não tava lá embaixo, não tava lá no jogo, né? Colocou o time em reserva. Beleza. O Abel foi legal. O Abel foi legal, gostei da postura. Colocou o time quase titular. Mudou algumas peças ali, o Aníbal Moreno não jogou, mas, e nem o Felipe Anderson, né? Que entrou só depois, no segundo tempo. Mas o Abel colocou ali a base do time do Palmeiras, titular. Vamos pra cima. Vamos ganhar o jogo. Precisamos de moral, precisamos de levantar o ânimo. O ânimo do Palmeiras tá igual o meu hoje. Eu tô uma puta gripe, cara. Uma puta gripe, uma puta gripe. Me derrubou esse final de semana. Falo pra vocês, sábado e domingo, meu Deus do céu, cara. Foi tenso. Ainda tá sendo, né? Mas o Abel falou, vamos ganhar. Precisamos de levantar o ânimo. Precisamos disso aí, tá? Beleza. Até os 20 minutos, o Palmeiras teve posse de bola. Teve vontade de ganhar. Teve, como eu posso dizer, teve até uma certa criatividade, por assim dizer. Só que faltou uma coisa. Faltou finalizar de uma forma um pouco mais eficaz. O Palmeiras não conseguiu finalizar bem, hoje. Tentou até chutar de fora da área. O São Paulo iniciou com três zagueiros. Então, isso facilitava um pouco a condução de bola do Palmeiras. Tanto que teve um chute fora da área ali do próprio Veiga. Acho que teve chute do Flaco Lopes. Teve chute também do Richard Rios, que tentou. Teve até uma boa defesa do goleiro do São Paulo no chute do Rios. Defesa meio esquisita. Mas a bola foi forte ali e ele fez a defesa. Isso favoreceu. O Palmeiras tentou, tentou. Mas, porra, não ia com muita direção. Não levava tanto perigo, assim. Uma bafa tão grande que falasse assim, meu Deus do céu. A qualquer momento o Palmeiras vai fazer o gol. Aí depois, né? Depois dos 20 minutos, o São Paulo, por estar recuado, por estar com o time reserva, conseguiu uma hora ou outra ali dar uma espetada, aos 27, aos 29. Que eu contei foram só essas duas vezes que o São Paulo conseguiu sair pro jogo e obrigou o Everton a fazer boas defesas, né? Depois disso, só deu o Palmeiras. Primeiro tempo inteirinho. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Que, assim, depois que o São Paulo fez o gol, me despertou uma coisa e me deixou preocupado, cara. Isso foi no segundo tempo, né? Antes disso, já tinha saído o gol do Flaco Lopes. Flaco Lopes lá, ó, bem pra caramba. Hoje, mostrou aí por que ele é o central-avante do Palmeiras. Fez os dois gols, né? Fez os dois gols, teve presença diária nos dois lances, certo? Custou caro, custou caro. Hoje ele retribuiu. Parabéns aí ao Flaco Lopes, que salvou o Palmeiras hoje de mais um resultado ruim, tá? Porque qualquer outro resultado que não fosse a vitória hoje ia ser péssimo. Sim, empate e derrota. Ia ser a mesma coisa hoje. Então, o Flaco Lopes foi importantíssimo aí. Logo aos sete minutos, né? O Palmeiras no primeiro tempo, como a gente vinha falando, vinha atacando muito bem pelo lado esquerdo. Até eu vou fazer um elogio pro Caio Paulista. Pra mim, o Caio Paulista jogou bem o primeiro tempo. Não entendi muito por que que o Abel tirou ele do jogo pra colocar o Vanderlande. Porque eu considero aí que o Caio Paulista jogou bem. Hoje, principalmente no primeiro tempo. Aproveitando bem as bolas ali, fazendo jogadas de linha de fundo. Que a gente cobre aqui pra que o lateral seja feita. O próprio Marcos Rocha, em algumas oportunidades do primeiro tempo, também teve ali uma dobradinha com o Estevam. Conseguiu algumas jogadas. Tanto isso aí resultou ali, uns 39 minutos, num chute meio fraquinho. Uma espuletadinha fraquinha do Veiga no meio do gol. Mas já foi uma jogada um pouco mais trabalhada. Uma jogadinha de linha de fundo. Que não fosse ali uma jogada somente de chuveirinho pra área. A bola foi assertiva no pé do Veiga. Então assim, falando do segundo tempo depois. Chegou o oportunismo do Flaco Lopes ali. Uma bola alçada ali e tal. A bola caiu no pé. Espirrou. Acho que espirrou no Estevam ali. A bola sobrou pro Flaco Lopes, que teve presença de área e marcou o primeiro gol do Palmeiras. Depois aí, os caras tentando achar qualquer milímetro de centímetro pra anular o gol do Palmeiras. Tava muito claro que aquele lance foi um lance de gol legal. Mas a gente já sabe como é que é a arbitragem brasileira. Arbitragem, meu Deus do céu. O Palmeiras já numa situação assim. E ainda tendo azar ali em alguns lances. Há uns 27 minutos. E vocês lembram que eu falei pra vocês? Que eu fiquei preocupado com uma coisa. O Palmeiras, como eu falei, o Abel colocou o time ali considerado titular. E o Zubeldia, ou o técnico que estava lá na beira do campo, foi o Zubeldia, né? Ele não estava fora, mas foi ele que escalou o time. Colocou o time em reserva. O Palmeiras bateu, bateu, bateu. Não teve eficácia no primeiro tempo. Fez o gol. Aí, o que acontece? O técnico do São Paulo colocou dois titulares. Colocou o Luciano. E colocou ali o Lucas Moura. Depois entrou outros lá e tal. O Caleri não teve grande participação. Mas colocou esses dois. Esses dois jogadores já foram necessários pro São Paulo conseguir equiparar o jogo com o Palmeiras em um dado momento da partida. Tanto que aos 27 minutos, o Luciano fez o gol. E o Palmeiras não tinha toda aquela superioridade que teve no primeiro tempo no restante do segundo. E isso me preocupou muito. Por quê? Porque com o time reserva do São Paulo, que fez péssimas partidas ali nesses últimos tempos, até o time titular não jogou nada na Libertadores. Não deu um chute no gol contra o time nacional. O time reserva do time do São Paulo, depois que entraram dois titulares do time, equiparou o jogo com o Palmeiras. Isso é perigosíssimo. Por que isso é perigoso? Porque quarta-feira, o time do Botafogo, eu tenho absoluta certeza que não vai fazer igual o Flamengo. Não vai fazer. O time do Botafogo não vai fazer igual o Flamengo. Que eu acho que é se acovardar, como o Tite fez, no Allianz Parque. E simplesmente jogar todo mundo lá atrás e ir buscando algumas pouquíssimas espetadas. Eu tenho absoluta certeza que esse time do Botafogo não vai atuar dessa forma. Ou seja, o time do Botafogo não atuando de uma forma covarde, fora de casa, no Allianz Parque, o Palmeiras vai ter muita dificuldade. Porque teve dificuldade quando entraram apenas dois titulares do São Paulo. Depois disso aí, foi um bumba meu boi. O São Paulo empatou o jogo. Depois disso aí, a gente teve uma jogada trabalhada. Que foi a jogada depois do próprio Felipe Anderson, que acabou resultando no gol do Palmeiras, no gol do Lázaro. Inclusive ali, uma discussão absurda, um lance interpretativo, que acabou sendo anulado do gol do Palmeiras. Nesse lance, o que acontece? Nesse lance, nos lances interpretativos, é a mesma coisa que jogar um cara à coroa. Joga um cara à coroa. Porque tem dois lados. Duas vertentes. O cara, no caso aí, o juiz, o Klaus, pode interpretar que o Flaco Lopes estava ali e tirou a visão do goleiro. E por isso o goleiro falhou. Foi mão de maionese naquele lance. E anulado. Só que também, com a mesma intensidade, ele pode falar assim, não, o Flaco Lopes não atrapalhou em nada. A visão do goleiro. O goleiro simplesmente falhou. porque ele falhou. Então, como o Palmeiras está numa fase meia complicada, tudo vai contra. Tudo vai contra. Até a escolha do árbitro ali, se ele vai dar gol ou não. Pois é. Acabou anulando o gol do Lázaro, que vinha sendo muito criticado aí pelo torcedor do Palmeiras desde esse jogo. Tanto que eu acho que teve uma falha ali no gol do São Paulo dele. Bom, depois disso aí, aos 49 minutos, eu falei, puta, cara, o Palmeiras está com uma falta de capricho gigantesca nesse jogo, brother. Se o Veiga, o Veiga chutou umas bolas tortas no primeiro tempo, faltou pontaria, faltou tesão para ganhar o jogo, para finalizar bem, para acertar, colocar a bola redondinha ali para uma finalização decente. Puta, vai ter que ser numa bafa, cara. E foi isso aí. O Palmeiras desorganizado de um ataque, tanto que o Rony teve um lance lá, um bolo de jogadores, depois ali, depois nos seis minutos de acréscimo. E aquela história, vamos que vamos, é bomba meu boa e é tentar. Tentar. E numa bola alçada para dentro da área, o Lopes estava lá como o cara de referência. Foi bem alto, acho que é a característica dele, a bola alta, o centroavante, o cara que tem que estar com presença de área, o cara que tem que fazer o pivô, que a gente cobra dele segurar a bola fora dos jogos fora de casa, mas também o cara que quando está em casa e precisa decidir, ele está lá. Na hora certa, no momento certo. foi o que aconteceu hoje, subiu mais que todo mundo, que o goleiro do São Paulo, que o Arboleda, que inclusive se bateram ali na hora do gol, foi um agravante para o Flaco Lopes conseguir subir meio que sozinho para cabecear a bola, cabeceou e fez o gol. 2x1 Palmeiras. E esse resultado foi importantíssimo, para dar moral para o time e para acender uma chama, aquela chama que você fala assim, cara, se tivesse empatado ou perdido, fodeu, nós ia estar eliminados na quarta-feira no meio da semana, fodeu. Esse golzinho no final, ele acende uma chama, fala assim, caralho, dá. Vamos restaurar aquele time da virada. Vamos ressurgir esse time da virada que o torcedor do Palmeiras tanto fala. E realmente, em uns últimos momentos ali, fez muito presente. Principalmente jogos contra o São Paulo, a gente viu lá no final do Campeonato Paulista, etc e tal, que era estourar tudo. Então, esse golzinho do Flaco Lopes foi determinante para a gente se manter vivo ainda no meio da semana na Libertadores. Só que, como eu falei para vocês, não pode vacilar. O Palmeiras, hoje, foi superior ao time reserva do São Paulo. Quando entrou dois, três titulares, o jogo ficou equivalente. Então, não dá para achar que vai sair o gol a qualquer momento contra o time titular e motivado do Botafogo, porque a gente pode entrar numa gelada e acabar sendo eliminado. Então, seguinte, eu como torcedor, vou falar a verdade, eu acredito, eu acredito pra caramba que dá para sim para voltar, o Palmeiras tem ali a sua força dentro do Allianz Parque e tal, mas vai ter que suar sangue, vai ter que suar sangue. Vai ter que fazer muito mais do que fez hoje. Vai ter que ser muito mais eficiente do que foi hoje. Muito mais do que jogar bola, muito mais do que ter a posse de bola, muito mais do que abafar, tem que ser eficiente. Guardar a bola na caixinha, tá? É isso, beleza? Então, muito obrigado aí o pessoal, tamo junto aí até o meio da semana, a gente vai estar acompanhando aí, vou estar assistindo o jogo daqui a pouco, que eu acho que já até já começou, do time do Botafogo para ver como é que vai se portar, quem sabe eu volte aqui para falar um pouco mais para vocês em relação a esse jogo, tá bom? É isso aí, muito obrigado meus amigos, valeu, mais uma vez, é nóis, e ó, eu confio, cara, vamos que vamos, vamos que vamos.